ó quem tá me impedindo de deixar isso aqui aqui tcharam e olha o caninha chuvinha chuvinha, chuvona ó, tô colocando aqui já um almoço pra fazer tomei o café lá rapidinho, já faz um tempinho hoje já tá meio choço porque tá chovendo, né gente minha cabeça tá doendo também bastante tô fazendo suvanoff de carne que eu tava com vontade calma aí tá dando aula e o B tá escovando os dentes pela décima vez da manhã gente, ele é assim, tem dia que ele não quer escovar tem dia que ele quer escovar toda hora comeu isso tô escovando como é que eu tô escovando sabe? e agora eu tô aqui fazendo o arrozinho e coisa quero lavar o cabelo hidratar mas a cabeça tá doendo muito e tô tentando animar, gente mas não vai ser um vídeo super animado hoje se você está desanimada e quer ser animado? não é esse vídeo pra você ah, esqueci de esquentar a água pra jogar aqui no arroz e agora eu tô sentindo a leve elétrica faz uma falta, né gente? quando a gente tá comendo com as coisas a gente tem esquentado a água antes no canecão mesmo ah, ia até pegar o rintinho de novo oi, sabão? oi, sabão? o arroz vai queimar porque eu fui lá só correr ele encheu de sabão minha pedra eu coloquei um detergente pra gente lavar a mão isso, dois canecão um que tá com leite e o outro que tá com o brigadeiro que eu fiz pra torta oh, Deus gente, quando o dia não é pra ser nosso, não é, né? ah, foi tão difícil lutar em dias desanimados muito ruins hoje a minha cabeça tá explodindo hoje eu tô de TPM também então nossa, galerinha não é fácil mas vamos lá sou normal igual você sinto dor sinto tristeza desânimo alegria esperança e aí é isso tava até a boca tem um negócio tudo pra fazer que eu não fiz que eu não tô segura com isso aqui porque o Bernardo já bateu várias vezes ali então eu vou pôr ali quero, quero muito mas tem dias que não vai queria deitar e dormir mas tem que gravar vídeo tem um lançamento pra fazer da chapinha também da Fashion Gold você sabia? que vai sair uma chapinha profissional que vai fazer aquele resultado que eu queria da progressiva lá na primeira vez em casa ai tô desejando ela querendo comprar eu tava querendo gerar uma chapinha profissional e aí aconteceu de ter o lançamento deles então eu tô me esforçando pra isso também sabe? a gente tá sempre se esforçando mãe, mulher não tem tempo de você ficar tipo, ai sabe? queria fazer meus picodinhos fazer esse negócio aqui fazer essa pulseira mas hoje realmente eu queria descer no sofá e ficar aqui com o Ben e dormir enquanto ele fica por aqui porque ele fica, sabe? ele fica comigo mas eu ia me sentir culpada de não estar brincando com ele ou estimulando ele de algum jeito não é fácil ser mulher gente não é, não é, não é quem fala que é tá errado porque a gente vai se cobrar sempre e a gente vai se comparar pra sempre e a gente vai nunca vai ter a igualdade que a gente sempre quer e assim vai indo bora reflexiva? será? talvez vê o que você tá fazendo um valve que lindão é o pôster do Sonic olha papai eu vi quando eu falo que tem dias que a gente tem que respeitar e não viver é isso gente virei o copo de água meu todo aqui dentro tá tudo molhado vocês não estão vendo mas tá e eu já queria mesmo organizar aqui mas isso antecipou então eu vou organizar essas coisas daqui aproveitei e vou arrumar a cama gente tô tirando aqui as coisas eu já consegui organizar aqui só que já pôs bagunça de novo isso aqui vai vir pra lá isso aqui também a gente vai arrumar os processos tudo arrumadinho vai agora deixa a mamãe tirar eu te tiro vamos colocar nessa cola pra lavar ó gente esquece do lugar na frente dá licença agora a mamãe por aqui dá licença não tá bom tá bom como ficou aqui ó aqui ficaram os acessórios ó os produtos que eu uso tudo sabe de adorante de perfuminho coisinha aqui ficou film aqui são coisinhas os meus óculos controle do lente chuchinha mais acessórios aqui ficou tudo jogadinho que é assim que eu uso tem mais acessórios pra arrumar e nessa gaveta ficou tipo livro coisa de cabelo caderno essa gaveta é bem funda eu guardo coisas que eu uso mesmo e é isso gente minha penteada tá muito pequenininha pra mim eu vou deixar ela aberta assim que vai ser melhor aí depois eu quero uma grandona com gavetas luzes enfim bom dia galerinha com a cara toda amassadinha ó gente ó ontem já vou me justificando aqui ontem não deu pra postar vídeo vamos fazer assim ó lenta do dia menos sábado porque sábado tá todo mundo passeando curtindo a família e aí né eu também às vezes saio ou fico em casa descansando e aí eu fico numa pressa de pôr o vídeo às vezes nem tem a visualização né tipo depois vocês assistem eu sei que vocês são maravilhosas mas aí não fico com esse compromisso né aí o que a gente faz mas eu vou continuar falando aí todo dia só porque fica mais bonitinho combina mais galerinha aí agora eu tô aqui lavando louça porque ontem eu não lavei louça em nenhuma hora que a gente comeu então tinha bastante louça acho que todos os meus pratos aqui tudo e hoje já acordei mais animada mais descansada sabe tava muito cansada ontem o Thiago saiu trabalhou o dia todo tipo das nove das oito e meia da manhã que ele sai oito e meia e voltou só à noite veio só almoçar e voltou já tipo quase oito horas sabe então foi muito tempo quanto mais eu trabalho agora mais eu trabalho dentro também né quem sabe sabe que a gente faz mais coisas então faz um videozinho então faz falta assim e aí mesmo ele não me ajudando com vocês de casa ele me ajuda muito né ele fica muito com o Bernardo faz atividade leva ele pra posse me perdoem aí mas vai ser assim e agora eles foram já é esse do dia de manhã e ele foi eles foram né o P foi junto buscar pão com presunto vamos lá a mesinha pra gente tomar café da manhã Oi eu estou aqui agora no vídeo da Ariane gente domingo de manhã tomamos café né que o Ben foi buscar pãozinho com presunto ai que delícia e agora a gente está assistindo Tarzan e ele pediu poder entrar aqui nele e ele deitou no papai os babuíno filho e agora a gente está assistindo todo mundo com o sol que beleza estou no meu período do caverninha quem me segue no instagram já sabe desse meu período o que que é quando eu fico de TPM eu me isolo então tipo eu não respondo minhas amigas no whatsapp eu fico bem mais apagadinha nos stories e assim vai indo sabe quem me acompanha já sabe lá e aí uma vez uma menina perguntou pra mim falou assim Anny como que o vida reage esse seu tempo de caverna e assim gente demorou ele entender mas hoje ele entende muito bem assim tipo tem horas que ele fica bravo comigo também como ele também entra na caverninha dele entendeu tipo tem dias que ele não está bem ele quer ficar mais tocando lá no quarto estudando ficando mais quieto e eu também quero então a gente tenta respeitar quando um quer isolar um pouquinho de tudo que tem na nossa volta assim sabe e ontem a gente ficou junto assistimos série é bedrimeu bem cedo então foi muito bom agora hoje eu já não quero tipo assim tentei fiz o café fui lá lavei louça fiquei junto com eles conversei só que minha cabeça dói muito gente aí e eu sinto como se meu corpo fosse um vulcão mesmo assim sabe eu falo pro vídeo eu falo amor parece que tá tudo dentro de mim assim ó sabe fazendo esse movimento assim dentro da cabeça dentro de mim toda dos pés e da cabeça literalmente então é se eu pudesse eu dormiria hoje o dia inteiro era o que eu gostaria de fazer sabe mas eu não posso também né aí o vida tá me ajudando fazendo almoço porque ontem eu fiz almoço e ficou bom mas não ficou o melhor sobre o nosso da vida fazer o café o café saiu aguado então quando a gente não tá com o saco né eu falei vida se você puder fazer ele não cozinha sempre mas quando precisa ele super vai sabe então ele tá lá fazendo macarrão com molho branco e o Beto vai pra cá vem fica comigo vai pra lá e eu vou fazer minha unha agora dá oi pro pessoal fala oi eu tô aqui com a minha mãe você quer assistir ela na sala não pede com o papai abaixar a música dela não vai lá não grita não amor eu tô tão feliz eu comprei a minha chapinha ah eu queria muito essa chapinha de nova né que eles lançaram esse final de semana e gente foi sucesso já acabou a a promoção você acredita gente gostou é um picotone e aí menina já acabou a promoção tipo foi assim ó uma princesa queria que eu fizesse esse arrume comigo e eu não tô muito afim de me arrumar então eu falei vou juntar o último agradável porque eu gravando eu me animo então bora lá a gente tá indo pra igreja agora né e o B foi ficar um pouquinho lá com meu pai e com a minha mãe enquanto vida da aula e ele tava com saudade do vovô e da vovó que não viu eles esse final de semana aí ele pediu mãe que ele ia na vovó aí eu pedi pra ela você fica um pouquinho com o B aí ela falou tá bom aí ele foi pra lá então lá andando pra lá e pra cá conversando brincando com eles meus pincéis estão lá vou ter que maquiar com a mão hoje e aí gente é bom que eu pra essa função aqui eu só uso as esponjinhas né e as esponjinhas estão lavando não consegui lavar ainda ah e hoje eu usei um corretivo diferente eu usei esse daqui ó da loja do 10 reais eu não sei qual que é essa marca mas eu gostei viu desse corretivo tá aqui dentro de cidade super baratinho e aí gente a gente pode conquistar nossas coisinhas mais caras também né que eu falei aqui que é baratinho mas aproveitando oportunidades então eu aproveitei a oportunidade da da chapinha do lançamento né porque depois eu juro que tá tudo bem depois ela vai ficar um pouquinho mais carinha sabe mas mesmo assim compensa por tudo que ela faz vamos ver se vai cumprir mesmo tudo que tá me prometendo lá né vocês sabem que eu conto pra vocês vocês sabem que eu tive um né a progressiva da Ibera ela não entrega tipo assim você não consegue chegar no resultado que você quer se você não tiver a chapinha profissional eu não sabia disso fui sabendo depois que aplicando mas fala lá no site né e eu faço todo eu venho com todo passo a passo pra vocês né e aí gente aí a Duda apareceu na minha vida né eu já fiz um trabalho com ela pra loja do sogro e da sogra ah tá aqui a esponjinha do sogro e da sogra dela tal aí ela é cabeleireleira maravilhosa por sinal ela é muito leve de estar com ela assim sabe é bem descontraído bem divertido então eu gosto muito dela então eu me senti à vontade e ela atende a domicílio né só que sabe quando vira uma honra também você ter fazer se você comprar um negócio pra você fazer sozinho em casa tem que acontecer e eu já tava querendo uma chapinha nova e aproveitei a oportunidade e me dei de presente então e também pode virar um trabalho pra mim tipo toda vez que eu fosse fazer seria mais ou menos uns cento e cinquenta cento e oitenta reais agora eu posso aplicar e comprar isso também sabe quando eu criar mais autonomia e tudo mais então e eu sou bem perfeccionista sabe eu gosto de fazer do meu jeitinho a Duda arrasou mas agora eu quero fazer sozinha também aí fui e comprei comprei e é isso aí eu tô esperando chegar pra falar pra vocês mas eu chegar só daqui cinco dias aí eu vou usando ela e testando e falando pra vocês se aparecer mais uma oferta aí a gente coisa tá bom a gente conversa de novo de novo selando bem essa daqui porque como ela é base mais baratinha né também essa base dos dez reais eu super uso ela pra gravar pra coisar sabe aí eu selo assim bonitinho e fica super bom ó se olhando assim não tá tão diferente do meu tom entendeu depois você vai passando as camadas de negócio e vai dando certo agora eu vou passar o bronzer vou usar esse daqui ó do desde sempre pra sempre e eu passo ele só aqui e eu pensei também como meu cabelo cresce muito rápido eu vou sempre querer retocar eu vou ter que sempre ficar marcando aí sei lá de dois em dois meses eu não sei como que vai ser entendeu e também faz parte do meu trabalho como afiliada né gente eu ter o produto em mãos pra falar pra vocês se é bom ou não você tá só procurando desculpa pra você ter poder justificar sua compra não gente é real é real oficial compre esse pincel eu senti só falta de não ter vindo nada pra esfumar sabe passar com esse fininho assim gente vai ficar bom vocês vão ver ó gente de acessório eu quero um acessório novo só que vocês estão embaixo dos meus acessórios eu tenho que lavar a mão pra eu voltar pra pegar o acessório beijo ô gente de acessórios eu vou pôr esse brinquinho aqui o vida já me ajudou com a com o almoço mas a aula não ficou né ele também agora já programou a semana dele aí agora já foi dar aula também sim vida dá aula de domingo também gente e aí eu já tô pronta ó viu como a maquiagem ficou tão ruim aí eu ponho ó que eu sinto melhor ainda e eu tava bem desanimada pra ir mas se começa a se arrumar a gente anima né pra qualquer lugar a cabeça ainda continua doendo eu vou tomar um rodivinho pra ver se melhora mas é isso só tem a loucinha do almoço de aquele montão e o do café da manhã também beijo até mais quando eu voltar do culto eu edito esse vídeo você enrolou o culto comigo mas eu tô indo segundo e eu não voltei pra postar o vídeo pra vocês no domingo gente vocês não sabem depois foi a primeira vez que a gente fez isso lá na igreja a gente ficou comendo pizza é juntou o pessoal e a gente ficou por lá mesmo é não sei se vocês estão percebendo mas nós estamos conhecendo outra igreja e o Bernardo tá muito feliz nós estamos gostando bastante ainda não nos tornamos membros estamos naquela fase de conhecer e tudo mas estamos gostando muito e o Bernardo ele pede pê no cu tanto que eu tava ruim e eu falei não eu vou porque o Bernardo tá falando o dia inteiro que ele quer ir na igreja nova no pastor novo então fomos é a igreja gente é toda low profile pra vocês terem noção nem Instagram direito rola ali sério então tem sido muito bom pra gente também tem sido um tempo de escape um tempo novo pra nós e eu tô amando enfim aí o Bernardo viu esse transformes do filho dela do Rodrigo e gente você acredita que ela presenteou o Bernardo com ele realizou um sonho porque ele queria muito esse bichinho ele tava falando faz tempo mãe você compra um desse pra mim compra um desse pra mim e a lista gente de crianças vocês sabem como é é enorme todos os dias entra coisa exatamente e eu só tá bom filho mas ele queria muito sabe aí eles realizaram o sonho dele ontem ele ficou tão feliz eu devia ter filmado a reação mas eu não decidi não vou colocar ali vou voltar lá pra varanda essa partezinha minha vai ficar lá fora ela foi comprada já era na cozinha aí mudei pra lá pra fora e vai ficar lá porque foi o melhor lugar aí eu vou colocar tudo lá agora amanhã é meu aniversário dia 22 terça-feira e vou sair com as amigas e comemorar café da manhã tudo então amanhã vocês me verão por aqui de novo e é isso gente minha cabeça continua doente tá eu não tomei remédio ainda eu fico pensando que vai passar mas não vai vou tomar uma agora e aí vai melhorar bora gente bora começar a semana que seja uma semana incrível pra vocês e pra mim também e aí Obrigado.